A brincadeira de hoje, a nossa recriação, se chama Cadê as Formas Geométricas? Procurem aí! Alguém está encontrando formas geométricas? Será que vivemos um mundo onde só tem formas geométricas? Será que na casa de vocês tem formas geométricas? Vamos descobrir? Bom, olhem a missão que vocês vão ter. A protereza vai falar o nome de uma forma geométrica e vocês vão ter que mostrar pra mim algo da casa de vocês que representa essa forma geométrica. Um exemplo. Eu quero que vocês falem pra mim como se chama essa forma geométrica aqui. Como se chama essa forma geométrica? Pode ativar o áudio, quem souber. Retângulo. Muito bem! Este é o retângulo. 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 Parece um quadrado, só que ele é mais comprido. O que será que vocês têm na casa de vocês que tem a forma geométrica de um retângulo? Opa! Eu encontrei aqui. Eu tenho um apagador que é na forma geométrica de um retângulo. E vocês? Procurem aí na casa de vocês o que vocês têm de forma de retângulo. Vamos ver quem vai encontrar. A Nicole encontrou! Muito bem, Nicole. Um celular é um retângulo. E o Davi? O que o Davi encontrou? Pode ativar o áudio e falar pra Pro. Isso, Sofinha. Um celular. Muito bem. Um controle. Um controle. O Davi encontrou um controle remoto. Perfeito. E deixa eu ver o João. João, o que você encontrou? A apostila. A apostila é retangular. Muito bem. A Ana encontrou um calendário retangular. É um retângulo. Muito bem. E a Isabelle? O que você encontrou, Isabelle? Ela tá te perguntando, Isabelle. O que você encontrou? Mostra pra Pro. Coloca um pouquinho aqui pro lado. Uma borracha. Muito bem. E o João Lucas? O que o João Lucas encontrou? Mostra assim, ó. O que é isso? Um potinho do álcool em gel? Isso. É a forma geométrica de um retângulo. Muito bem. E o Samuel? O que o Samuel encontrou, Samuel? A apostila. A apostila, ela tem a forma de um retângulo. Muito bem. Matheus, você encontrou alguma coisa, Matheus? Forma geométrica de um retângulo? Depois você termina de recortar, tá bom? Vamos brincar com a gente. Procura alguma coisa aí na sua casa que tenha a forma de um retângulo. Um controle remoto. Muito bem. Agora, próxima forma geométrica. Quem sabe me dizer como se chama essa forma geométrica aqui? Como se chama essa forma geométrica? Círculo. Círculo. Um círculo. O que nós temos aí na casa de vocês que tem a forma de um círculo? Vamos ver quem vai encontrar. O Davi encontrou uma bola. Que legal. Muito bem. Olha, a Isabela encontrou uma fita. Que é forma de círculo. Muito bem. A tampa da panela, Sofia. Ótimo. A Nicole encontrou um negocinho que apoia o mouse, né, Nicole? Que legal. É o negocinho do mouse? Isso. O que é verde? Conta pra gente. O que que é isso? É uma bolinha? Uma bolinha. Uma bolinha. Uma garrafa de água. Olha, é verdade. Embaixo no bumbum, ô... Ô, Tayla, mostra o bumbum da garrafa. A parte de baixo. Ó, a garrafa da Tayla é igual da Pro. O bumbum da garrafa, ó... Como que é? Redondo. Muito bem, Tayla. O Samuel encontrou uma bola. Isso. Que ótimo. A Ana, o que que a Ana encontrou? Uma fita, né, Ana? Aham. Isso. O João Lucas encontrou uma tampa. Ótimo, João. O Matheus... O João encontrou o quê? Uma tampa também, João? Ótimo. E o Matheus? O que que o Matheus encontrou que é redondo, Mar? Será que o Matheus vai encontrar alguma coisa que é redondo? Matheus encontrou alguma coisa? Enquanto o Matheus procura, vamos para a próxima forma geométrica. Essa agora eu quero ver quem vai encontrar. Essa vai ser difícil. Hum... O que será? Como se chama essa forma geométrica? E... Como? Só a Sofia falou... Muito bem, Matheus. Isso mesmo, campeão. Como se chama essa forma geométrica? Só a Sofia disse. Ativem o áudio de vocês e pode falar. Como chama essa forma geométrica? Triângulo. Triângulo. Muito bem. O que vocês têm na casa de vocês tem forma geométrica de um triângulo? Vamos ver quem vai encontrar. Então, vamos ver. Não tem coisa de triângulo que na casa não... Vamos ver se vai encontrar. Um triângulo. Não foi só. Não tem coisa de triângulo aqui na minha casa não. Não tem triângulo na sua casa? Não é minha. E se você fizer com a mão? Quem não encontrar, como que nós podemos fazer um triângulo com a mão? Será que nós vamos conseguir? Isso. Quem não encontrar um triângulo... Olha, o Samuel encontrou. O que é isso, Samuel? Um triângulo. Um triângulo. É uma prancha? É uma vela? É uma vela. Que legal. Olha, o Samuel encontrou. Quem não encontrou um objeto em casa com um triângulo, não tem problema. Vamos fazer com a nossa mãozinha? Vamos fazer o triângulo com a mão, então. Junta as duas mãozinhas assim, dedão com dedão e junta os dedinhos, como se fosse uma pirâmide. Olha, a Tayla tem uma pirâmide. Acabei de falar pirâmide. A Tayla encontrou uma pirâmide? Muito bem. A pirâmide tem formas de triângulo. Perfeito, Tayla. Muito bem. Agora, quero ver quem vai encontrar essa forma geométrica. Como se chama essa forma geométrica? Quero ver quem vai encontrar. Como se chama essa forma geométrica? Quadrado. Quadrado. O que tem na casa de vocês que tem forma geométrica de quadrado? Ah, a estampa da cadeira, Tayla. Tem forma de quadrado? Cadeira. Ah, o assento da cadeira. Muito bem. Isso mesmo. Ah, encontrou uma vasilhinha, uma tapuair. Perfeito. É um livro quadrado. A sua mãe encontrou o que? Sou, o que que é? Ah, e a base do vasinho. De espelho, que é quadrado. Muito bem. A Isa encontrou um livrinho quadrado. O João Lucas, uma vasilhinha, uma tapuair. O Davi também encontrou uma tapuair quadrado. O Matheus encontrou uma outra quadrada. Que legal, quadrada. O que que você encontrou aí, João, que é quadrado? João, tá tudo bem aí, João? Qual a Nicole encontrou? Vamos lá? Olha, o que que a Nicole encontrou? Um dado. O dado. Muito bem, Nicole. Olha, vocês viram quantas coisas que nós temos na nossa casa que tem formas geométricas? Se formos observar a mesa. Qual é a forma geométrica da mesa de vocês? Eu não sei. A janela. O piso no chão da nossa casa. A panela que a mamãe usa na cozinha. A nossa porta. Olha quantas formas geométricas que tem na nossa casa. Tá bom? Viram quantas? A Ana quer falar? A Ana. Pode falar. Ana. Ana Clara, você queria falar alguma coisa? Pode falar, meu amor. Eu não fui. Ana quer falar? Não, não quer falar nada? Samuel, pode falar, Samuel. Ativa o áudio, Samuel. Eu não fui. Eu não fui. Ah, tá. Oi, Samuel. Eu não fui pra falar. Falar o quê, meu amor? Estou no quadrado. Então, cadê o seu quadrado? Mostra pra... Você mostrou o livrinho. Ah, é. A Prô tinha visto o livro. Muito bem. O livro é quadrado. Isso mesmo. E esse livro é do macaco? Que legal. Então, olha... Prô, aqui na casa da minha avó, eu quero ficar quadrado. Você viu? Tem bastante coisas quadradas. Agora, o triângulo foi o mais difícil de se encontrar. Não foi verdade? O triângulo foi difícil. Agora, quadrado, círculo, retângulo. Foram fáceis de encontrarmos na nossa casa. Já o triângulo. O triângulo deu uma dor de cabeça pra gente encontrar, né? É. É. Tá.